Nesse vídeo, você vai aprender a fazer esse pãozinho recheado com presunto e queijo mussarela pro seu lanche da tarde, que é um espetáculo de gostoso. Pra você que quer aprender essa receita e ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita essa oportunidade pra se inscrever e agora vamos lá aprender! Vou começar preparando a massa do pãozinho e aqui em um recipiente eu vou acrescentar 300 gramas de farinha de trigo, uma colherzinha rasa de chá de sal, uma colher de sopa de açúcar cristal, vou colocar também um pacotinho de fermento biológico seco, um ovo, também uma colher de sopa bem cheia de margarina e o último ingrediente da massa desse pão é a água, só que nesse caso, gente, a gente vai colocando essa água aos poucos até essa massa ficar num ponto certo, sabe? Ela tem que ficar um pouco pegajosa, porque depois você vai sovar e ela vai ficar bem macia e aí ela não vai grudar mais nas mãos. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou começar a sovar, porque ela vai adquirindo a maciez e esse pão, essa massa, no final ela vai ficar bem fofinha. Você pode sovar a sua por mais ou menos 10 minutos. Dá só uma olhada como essa massa fica depois de bem trabalhada. Ela fica super lisinha e você consegue ver assim no toque como ela fica super fofa. Agora o que que eu vou fazer com essa massa? Vou colocar no bowl novamente e vou deixar ela descansar por mais ou menos 40 minutos. Por enquanto que a massa está descansando pra desenvolver, eu vou preparar aqui um recheio. E eu tenho junto 150 gramas de presunto e mussarela ralados. E pra dar aquele toque bem especial, eu vou polvilhar um pouquinho de orégano. E aqui não tem segredo, é só você misturar bem. E aqui está a minha massa. Depois que se passou 40 minutos, ela fica assim. Ela desenvolveu bastante. E eu vou pegar essa massa e vou colocar aqui na mesa. Se precisar, você pode polvilhar um pouquinho de farinha de trigo. E é só abrir com o rolo. Depois de ter aberto toda a massa, eu vou rechear. E vou começar pincelando um pouco de molho de tomate. Você tem que deixar uma beiradinha aqui na massa, igual eu estou deixando. Porque essa pontinha, ela vai facilitar na hora que a gente for enrolar. E por cima aqui desse molho de tomate, eu vou colocar todo o presunto e a mussarela ralada. Pode caprichar, tá? Você pode colocar essa quantidade toda. Pra enrolar, é bem simples. Você começa pela pontinha, vai dando umas apertadinhas pro recheio ficar bem certinho no lugar dele. E você vai enrolar por completo. Essa última parte, gente, essa pontinha que sobra aqui de massa, eu vou pincelar um pouquinho de água, só pra colar uma massa na outra. Acabou de enrolar? Agora você vai cortar a sua massa. Ou seja, vai cortar os pãezinhos mesmo, do tamanho que você quiser, tá? Eu tô fazendo o meu desse tamanho, porque eu acho que vai ficar muito bonito e no final muito gostoso. E é importante você deixar um espacinho entre eles, porque agora você vai deixar ele descansar por mais 40 minutos. E pode colocar um pano de prato por cima de novo, pra ele desenvolver novamente. Depois que se passar esse tempo, você vai dar aquele toque profissional de padeiro no seu pãozinho. Como o meu, eu vou pincelar aqui uma gema. E você pode deixar ele bem amarelinho por cima, tá? Não precisa economizar. Vou vir empolvilhando por cima de cada um bastante orégano, porque esse orégano vai dar uma acentuada bem gostosa no pãozinho. Depois, é só você levar pro forno a 200 graus. Não se esqueça de pré-aquecer ele antes. E o tempo certo vai variar muito de forno pra forno. Você vai ficar de olho. Assim que ele ficar douradinho, você já pode retirar e tá pronto. Quando você retirar o pãozinho do forno, não vai ter vizinho que vai resistir ao cheiro. Ele fica assim, gente, super douradinho por cima. E esse pão tá muito macio. E ele é super indicado pra você fazer em um lanche da tarde pra sua família. E também nada te impede de fazer pra vender. Que tal você servir junto com esse pãozinho que acabou de aprender? Esse biscoito 100kg de leite condensado. Pra aprender, é só clicar em cima. Obrigada por ter ficado até aqui comigo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!